Até o dia 28 de abril, 28 milhões e 300 mil contribuintes devem prestar contas à Receita Federal. É o Imposto de Renda. Gente como o contador Edivaldo dos Santos, que já fez a declaração de olho na restituição. Para receber mais rápido o valor que foi retido na época que eu recebi. Está de olho na restituição, então? Com certeza. O dinheiro da restituição do Imposto de Renda é bem-vindo para ajudar nas contas de casa ou reforçar as economias. Como todos os anos, Marilda já sabe para onde vai esse recurso extra. Ah, eu aplico. Eu deixo no banco, eu tenho aplicação. Mas o dinheiro não é liberado assim automaticamente. Mesmo para quem apresenta a declaração nos primeiros dias, a Receita Federal leva alguns meses para processar e fazer a restituição. E de olho na necessidade de alguns contribuintes, bancos públicos e privados se oferecem para antecipar a restituição. E para isso, é claro, cobram juros. Aí fica a pergunta, para ter o dinheiro na mão mais rapidamente, vale a pena fazer essa opção? Muita gente nem pensa nisso. Até o momento eu nunca fiz. Vou esperar a Receita depositar. Espero a Receita depositar. Porque o juros é muito alto, né? Para este professor de contabilidade, antecipar a restituição para aplicar ou gastar o dinheiro com viagens e compras não vale a pena. Segundo ele, essa é a melhor opção em apenas um caso. Admita que esse contribuinte tenha uma dívida com cartão de crédito ou com uma outra instituição financeira. É bem interessante que ele receba, faça a antecipação deste imposto de renda e com este recurso faça a liquidação do financiamento que ele tem com o cartão de crédito ou com uma instituição financeira. Normalmente, os juros que são cobrados pelo cartão de crédito e pela financeira são muito superiores aos juros que são recebidos. É o que Maria Rúbia faz há três anos. Eu verifico a taxa, né? O que eu vou pagar quando eu for restituída pelo imposto de renda e o que eu pago efetivamente de juros da conta que eu quero quitar. Então, o que for maior fica.